Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça revoga a ordem de prisão de empresário denunciado na Operação Faroeste, mas mantém a de juiz. Por considerar que não há mais risco para a instrução do processo, o ministro Og Fernandes revogou a prisão preventiva decretada contra o empresário, a da Hilton Maturina dos Santos, no âmbito da Operação Faroeste, que apura esquema de venda de decisões judiciais relacionado à grilagem de terras no Oeste Baiano. Na decisão, o relator da Operação Faroeste no STJ determinou a soltura do empresário, desde que ele não esteja preso por outro motivo, e estabeleceu uma série de outras medidas cautelares ao empresário. Por outro lado, o ministro manteve a prisão preventiva do juiz Sérgio Humberto de Quadro Sampaio. Nesse caso, o ministro entendeu que os fatos imputados ao acusado ainda dependem de melhor elucidação. A reanálise das prisões preventivas foi feita pelo relator em cumprimento ao Código de Processo Penal, que determina a revisão da necessidade da manutenção da medida a cada 90 dias. Segundo o ministro Og Fernandes, após quatro meses do término da oitiva das testemunhas indicadas pelo Ministério Público Federal, não existem nos altos circunstâncias que indiquem a necessidade da manutenção da prisão do empresário. Em relação ao juiz do Tribunal de Justiça da Bahia, o relator apontou, entre outras coisas, que há indícios de que ele pode ter participado, mesmo após a deflagração da operação de esquema de recebimento milionário de propina.